Cuida, menino, que tá dando trabalho, viu? Foi ferrado lá, ó. Já tá. Volta, 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 volta. Volta pra lá, mano. Tá voltando, tu é doido, aí ele vai pra porcar a linha aí na pedra. Tá, Marcos libera a minha saída aí, mano. Tá, Marcos libera a minha saída aí na pedra. Tá, Marcos libera a minha saída aí. Caralzinho! Leva pra lá, André, fica melhor pra tirar, vai, vai! Tá morto, André, ele tá morto, ele tá só se recuperando. Olha o tamanho do xarel! Ih, ó, bem cerradinho! Uhul, papai! Tá vendo a minha foto? Um videozinho aí, André. Vai quanto tu vir? Papai! Papai! Muito obrigado, Pai do Céu! Uhul! Pai do Céu!